Boa tarde! O motorista que trafegar pela RJ232 deve redobrar a atenção. O asfalto cedeu mais uma vez no trecho entre São Francisco do Itabapuano e Guaxindiba. É a segunda vez em menos de um mês que isso acontece. A empresa municipal de trânsito sinalizou o local para evitar acidentes, mas não pôde realizar intervenções porque havia de irresponsabilidade do DER que ainda não se posicionou. Não há retenções no trânsito, mas o tráfego flui em meia pista. O posto de atendimento do Ministério do Trabalho de Nova Friburgo está emitindo carteira de trabalho nesta terça-feira. Por ocasião do Dia do Trabalhador, o setor de políticas de emprego está realizando a emissão sem agendamento. Basta levar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento ao casamento. A agência fica na rua Francisco Miele, no centro, e vai funcionar até 7 da noite. Começa amanhã a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa em Campos dos Goitacarses. Criadores com até 70 cabeças de gado terão acesso gratuito à imunização. É necessário que o proprietário esteja cadastrado na Defesa Agropecuária Estadual e com a documentação em dia. Segundo a EMATER, serão disponibilizadas 24 mil doses. A população de bovinos e de búfalos da cidade é de 270 mil animais, segundo o órgão. Os proprietários com rebanho superior a 70 espécimes vão ter que comprar a vacina. Nós voltamos no intervalo do Jornal da Band. Até lá!